O Direito à Literatura está de volta com o nosso programa de hoje, em especial com Juremir Machado da Silva. Você traduziu Os Últimos Dias de Corinto do Rob Grilet, que é o pai do novo romance, caracterizado pela narrativa fraturada por múltiplos sujeitos, por múltiplos narradores. E que é adorado pela crítica. Mas você também traduziu Michel Rolebec, que foi celebrado na França como o coveiro do novo romance, por ser o seu oposto. Quer dizer, Rolebec é o tipo de livro que os críticos não gostam, mas que os leitores adoram. Como você convive com autores que você traduziu tão opostos? Eu sou um bom pós-moderno, eclético, com uma facilidade para a convivência na diversidade. Eu não digo isso como quem se autoelogia, eu digo isso como quem constata. Às vezes até é problemático. Por exemplo, dizem que eu sou um cara de esquerda, mas a maioria dos meus amigos mais próximos até talvez fosse de direita. Então, para mim, assim, isso tem sido a minha vida. Na literatura também. Eu adorava esses autores do novo romance. E eu até fui muito amigo do Rob Grier, ele veio a Porto Alegre, eu o trouxe para um festival de Intermedia, e a vinda dele para um festival de Gramado. Convivi muito com ele. Gostava do tipo de texto que ele fazia, que era um tipo de texto onde não tem nenhuma história. E o Michel Rolebec, que é um grande amigo meu, ele detesta esse tipo de texto que não tem nenhuma história. Ele se considera um balzaquiano. Ele quer contar histórias. E ele conta a história de uma maneira límpida. O texto dele é considerado um texto sem estilo, porque não tem aquele rebuscamento da frase, não tem adensamento, não tem palavra difícil. É límpido, é cristalino. Até se diz que é um texto, assim, superficial. Eu gosto. Bem, o Helbeck detestava o novo romance, o Rob Grier detestava literatura tipo o Helbeck. Eu gosto dos dois. Eu gosto desses contrários, assim. E continuo gostando. Inclusive, na literatura brasileira, gostava muito de, claro, de Guimarães Rosas, mas também gosto de textos mais, assim, cristalinos, límpidos, jornalísticos. Por exemplo, agora teve toda essa conversa sobre, como aconteceram muito próximas, as mortes do Filipe Roth e do Tom Wolfe. Eu gostava mais do Tom Wolfe. O Tom Wolfe foi muito acusado de fazer jornalismo. Fogueira das Vaidades, por exemplo, é um livro que muitos dizem. Isso é jornalismo. Ele conta cenas com um repórter que vai lá e coleta os dados e conta. Eu gosto disso também. E qual é o problema disso, né? Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que todos os estilos e todas as formas são bem-vindos. E o Submissão do Roller Bec? Eu achei um belo livro. Eu não acho que seja o melhor livro dele, mas é um livro muito provocativo. Sim, eu estou perguntando desse exatamente por causa da questão da imigração, imigração, Europa, Estados Unidos, o tensionamento. Um dia eles chegarão ao poder, como esse é o caso, do Submissão. Nós já fizemos programa, nós temos já, o telespectador pode procurar no YouTube. Nós temos programas sobre submissão do livro do Roller Bec, né? Tem só para registrar. Eu introduzia a literatura do Roller Bec no Brasil, quando as grandes editoras ainda não tinham descoberto, não se interessavam por ele. Eu traduzi, a Sulina publicou. Ele não era pop aqui ainda. Não era ainda. Nós publicamos Partículas Elementares e Extensão do Domínio da Luta. Foram os dois livros dele de maior sucesso no início. Depois disso, ele se tornou um escritor de fama mundial e fez livros como Submissão, que são best-sellers, indiscutíveis. Ele mantém as mesmas características em todos os livros dele, que é a frase límpida, o recurso à ironia, que é a principal característica dos livros dele, e a provocação. O que o Elbeck faz? Ele pega os problemas que realmente são sensíveis e explora. Turismo sexual, a questão da religião, a questão do fanatismo. No caso de Submissão, ele vai lá e pega aquilo que provoca, trauma, a sociedade francesa, a imigração, os muçulmanos. Será que os muçulmanos vão tomar conta da França? Será que a cultura europeia vai ser islamizada? Ele vai lá e faz um livro e faz uma ficção disso. Faz uma ficção extremamente provocativa. Basta pensar o seguinte, a Sorbonne se transforma em uma universidade comprada pelos muçulmanos, pelos sheiks, que vão lá e compram como compraram o PSG. Isso, como compraram o futebol. Futebol, então é a universidade Sorbonne, uma Sorbonne muçulmana. O reitor, tem descrições disso, o reitor é um cara que tem mais de uma mulher, uma tem, sei lá, 15 anos. Isso é o Elbeck. Provocação ao extremo. Claro, tem o posicionamento dele também. O Elbeck é um cara que realmente acredita num perigo de islamização da Europa. Nesse sentido, ele tem um posicionamento que é considerado um posicionamento conservador e tudo mais. A mim, isso não me incomoda. Eu também não. Tem dois caras. Tem o Elbeck pessoa, pensador. Tem o Elbeck indivíduo, amigo, extremamente agradável. E tem o escritor. E eu gosto do escritor muito. Eu acho que o escritor tem uma característica que eu acho fantástica. Que é essa capacidade de mexer com os assuntos que incomodam. Por falar em França, que você também traduziu o livro do Morin, que ele trabalhou muito a temática do Maio de 68. Elisabeto Rodinesco, que fala que toda a literatura do século XX era ignorada nos estudos de literatura da Sorbonne, e você está na Sorbonne, por ser considerada não acadêmica. O Mário Vargas Lhosa avalia que as consequências de Maio de 68 tenham sido decisivas para instaurar um quadro de confusão referencial a respeito da nossa capacidade crítica em relação às artes, à música, etc. O que você pensa disso? Olha, eu acho que o Maio de 68 foi um momento decisivo para a mudança dos comportamentos. Inicialmente, eles achavam que estavam até fazendo uma revolução política ou econômica, e não estavam se dando conta de que eles fizeram uma revolução comportamental fundamental. Ainda agora, eu fui a Paris e entrevistei muita gente lá, Regis Debré, Michel Maffesoli, Dominique Voughton. Regis Debré também? Também, também. Eu fui na casa dele, conversamos muito sobre essas coisas todas. E até preparei um caderno de sábado do Correio do Povo sobre isso. E a minha conclusão é sempre a mesma. 68 mudou o nosso mundo. mudou em alguns aspectos para pior, mas em geral para melhor. Eu brinco com os... Eu não tenho filhos, sou casado há 30 anos, mas não tenho filhos. Eu brinco com os meus amigos que têm filhos, e até que têm filhas. Eu digo assim, quer saber o que foi 68? É simples. Se a filha de alguém de 17, 18, 19 anos pode levar o namorado para dormir em casa, é porque houve 68. Isso. 68 foi uma revolta comportamental contra o autoritarismo. Autoritarismo do pai sobre os filhos, autoritarismo do professor em relação aos alunos, dos chefes em relação aos subordinados. Foi uma revolta contra uma sociedade autoritária, engessada, hipócrita, mentirosa. Uma sociedade em que, como em todos os tempos, as pessoas queriam transar, mas elas tinham, antes do casamento, que mentir, que se esconder, ir em algum lugar, que fingir que elas não faziam isso. 68 foi necessário. Muito necessário. 68 arejou. Nem tudo. É que existe um espírito de 68. Algumas coisas, na verdade, vieram depois, mas elas estão dentro desse espírito de 68. Liberação da mulher, liberação do corpo, sair do armário, uma nova postura em relação à sexualidade. Tudo isso tem a ver com 68, que tem a ver com coisas anteriores. Rippies, beats, contracultura. Tem vários 68. Tem o 68 dos Estados Unidos, que é muito mais uma demanda de direitos civis. Tem o 68 francês, que é comportamental. Tem o 68 brasileiro, mexicano, que é contra regimes autoritários. Então, tem várias nuances, tem várias facetas de 68. Mas, em todas elas, há uma revolta contra o autoritarismo. São tantos assuntos. Eu queria ouvir você também sobre esses tempos de perda de linguagem. Nós estamos falando de linguagem, mas estamos perdendo linguagem. As pessoas hoje, no rede de WhatsApp, etc., eles já não falam. E as pessoas também não se ligam, eles gravam e fazem emojis. Quer dizer, como se fossem hieroglifos. A perda de linguagem é perda de mundo. Nós estamos numa fase de transição, que vai se agravar. Nós estamos voltando, talvez, para um tipo de linguagem ideográfica. Muito mais ideográfico do que discursivo. Nós estamos realmente mudando. O mundo vai mudar muito nos próximos tempos. Eu até escrevi um livro sobre isso. Eu acho que a época fundamental da civilização da escrita passou. Ela está terminando. A escrita já não é tão fundamental para a sociedade como ela foi. A escrita tinha duas funções. Uma, armazenar informações. A outra... Sim, é um seguro contra a memória. Exato. E a outra era transmitir essas informações. Hoje já dá para armazenar informações em imagens e sons. Todas essas informações. E transmiti-las também. Então vai ser uma sociedade cada vez mais oral e imagética. Pegar uma frase do Habermas, sempre homenageando o Habermas. O seu programa chama... Esfera pública. Esfera pública. Esfera pública. Esfera pública. E ele disse esses dias, numa entrevista, como ter intelectuais se não há leitores? É isso aí. E como ter intelectuais se os intelectuais deixam de cumprir a sua missão fundamental? A missão do intelectual é acusar. O intelectual é aquele que denuncia. O intelectual é aquele que diz não. O intelectual, nesse uso moderno da palavra, tem a ver lá com o escândalo francês do chamado caso Dreyfus. É quando um oficial francês é injustamente acusado de espionagem em favor da Alemanha, por uma questão de antissemitismo. É um oficial francês judeu. E o escritor Emile Zola sai da sua zona de conforto, da sua fama de escritor, vai lá no jornal e diz eu acuso. Eu acuso a sociedade francesa inteira de antissemitismo. O intelectual é o cara que vai lá e acusa. Quando o intelectual não quer mais acusar, não quer mais denunciar, não quer mais se incomodar, quando ele resolve simplesmente fazer parte da festa, o intelectual acaba. O intelectual exige uma esfera pública crítica, de confronto de ideias. O intelectual existe no conflito. Quando isso não faz mais sentido, o intelectual desaparece. O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar com o programa, agora entrando num outro terreno, o Juremir Machado da Silva como escritor, falar um pouco dos seus livros, que são muitos e premiados. Nós já voltamos. Música